Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que já está martelando na cabeça de vocês, que é sobre Natal, gente! Sim, Natal! Quase não dá pra acreditar. Ontem a gente estava falando sobre o Dia das Mães e já estamos falando sobre o Natal. Mas é exatamente isso que eu quero conversar com vocês, sobre o quanto que o tempo está passando muito rápido e não dá pra esperar mais. O Natal, bom, vamos começar do começo. Se você chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Fique à vontade nesse nosso canal. Ele é feito por mim, mas ele é pra vocês, ele é nosso, na verdade, pra gente conversar e interagir. Esse vídeo vai ser bem um bate-papo mesmo. Se inscreva aqui no canal, curta e dê seu comentário, que me ajuda demais, tá bom? Então, gente, está chegando o Natal. E o que eu mais recebo, às vezes, é tipo assim, Nossa, Camila, mas não está muito cedo pra se preparar pro Natal? E não, gente, não está muito cedo. Se vocês forem no mercado hoje, vocês já vão ver panetone. Porque a Cal Show já está vendendo panetone. Os mercados já estão com panetone. E hoje é dia o quê? 27 de agosto. Então, está mais do que na hora de se preparar para o Natal. E quando eu falo se preparar para o Natal, gente, não é sair comprando tudo feito uma louca. É realmente fazer uma análise do seu negócio agora, pra entender já o que você quer fazer no Natal. Como que você quer trabalhar no Natal. Por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, se você deixa pra comprar tudo lá perto do Natal, lá em novembro, quando chegar em janeiro, você vai estar cheio de conta acumulada. E janeiro, fevereiro e março, as vendas são baixas. Então, não dá pra você fazer a louca lá em novembro, sem se preparar e sem se organizar, porque senão, quando chegar o começo do ano que vem, você está ferrada, cheia de conta. E também, a gente precisa de muito suprimento. Porque, ao contrário das outras datas comemorativas que a gente já passou, o Natal é lembrancinha. A gente vende muita lembrancinha. A gente vende presentes, cestas, mas também a gente vende muita lembrancinha. Por quê? Porque, normalmente, vai chegar uma mãe até você e vai falar assim, ah, eu preciso de cinco lembrancinhas pra escola do meu filho. Aí, a outra precisa de dez, porque eu vou dar pra fulano. Então, a gente vende muita lembrancinha. Muita, é muita, é muita, é muita, é muita. Ano passado foi o ano que eu mais vendi lembrancinha. Eu não vou ter os números agora de cabeça, mas eu lembro que todos os dias eu precisava montar, porque acabava tudo que eu montava. Eu comprei aquela caixinha escrito Feliz Natal, e eu coloquei um sabonete e uma toalhinha, né, dentro dessa caixinha. Eu não lembro, acho que eu vendia por 15 reais ano passado. Eu não me lembro muito bem agora. Ela não precisava de laço, não precisava de nada, porque a caixinha já era decorada, escrita Feliz Natal, era bem bonita. E todos os dias eu montava, porque eu montava. Aí, chegava no final do dia, entrava às vezes duas clientes ao mesmo tempo, e levava, assim, cinco, seis cada uma, porque ia dar pras professoras do filho, isso e aquilo. E aí, no outro dia, eu tinha que montar de novo. Então, é muito corrido no Natal. Quando chega dezembro, não dá tempo da gente fazer muita coisa, assim, de pesquisar, porque a nossa cabeça tem que estar focada em vender, né? A gente tem que estar focado em vender, focado em divulgar, em atender os nossos clientes. E já tem essa correria de montar a lembrancinha antecipadamente. Imagina se você deixa e sem montar, né? Isso porque eu comecei a montar a lembrancinha, gente, em outubro. Tem vídeo meu aqui no canal, no feriado do dia 12 de outubro. Foi do dia 12? Acho que foi. Eu montando as lembrancinhas. Eu montei 100 sabonetes unitários no saquinho de Natal. E aquela lembrancinha bem famosa aqui do canal, que é uma toalhinha com sabonete na caixinha da Natura, assim, ou do Jequitinho, enfim, eu não lembro quantos foram, mas eu acho que foram umas 70 que eu montei. Isso porque eu montei muita lembrancinha, e ainda assim, eu tive que correr contra o tempo e montar muito mais lembrancinha de última hora. Então, imagina se com toda essa correria eu ainda ficasse me preocupando em ter que comprar as coisas, comprar caixinha, comprar papel de seda. Então, por isso que eu falo que a hora de se preparar para o Natal é agora. Para quando chegar lá em outubro, você já começar a se preparar, já mais, assim, com a mão na massa mesmo. Então, deixar sabonete pronto, deixar, às vezes, bisnaguinha, se você for trabalhar com bisnaguinha, deixar a bisnaguinha pronta, enfim. Porque realmente é muito corrido no Natal, e se Deus quiser, esse ano também vai ser maravilhoso para a gente, a gente vai vender muito. Então, precisa, sim, se preparar desde agora. Nós vamos ter ao longo de Natal, como sempre, mas eu já quero passar algumas dicas aqui para vocês, para vocês já irem se preparando. Então, qual que é a minha dica para vocês agora? Aproveitem já promoções de sabonete, porque sabonete a gente usa muito de lembrancinha. Porque, às vezes, a pessoa quer só um mimozinho, aí você faz para ela um sabonete numa caixinha, na caixinha 8x8x4, aquela pequenininha, fica uma lembrancinha super barata em conta e vende muito. Se a pessoa quer 10 unidades daquela, já foram duas caixas de sabonete. Então, se você achar alguma promoção de sabonete boa da marca que você trabalha, já aproveita, porque sai muito. Eu, sabonete, gente, provavelmente eu não vou comprar mais, porque eu já comprei bastante. Só essa caixa Sense da Jequiti, que é a que eu mais uso para montar aquela minha lembrancinha famosa, é, famosa sim, entre a gente, né, que são os três sabonetinhos, eu comprei 100 caixas. 100 caixas dá 500 sabonetes. 500 dividido por 3? Não sei. Sou ruim de cor de cabeça. Mas vai dar uns cento e poucas, né, lembrancinha dessa. Eu já usei bastante, porque eu já usei essas lembrancinhas aqui, eu vendo todos os dias de 25 reais, eu vendo muito, e com certeza é uma lembrancinha que eu vou trabalhar muito no Natal. Ai, o cheiro é muito bom. Então, isso aí vai embora rapidão. E se acabar, porque eu tenho a outra loja também, mesmo se acabar essas 100 caixas, eu tenho bastante sabonete da Natura, eu tenho muito sabonete da Natura. Desde que os sabonetes da Natura aumentaram consideravelmente o preço, as minhas vendas sabonetes da Natura caíram, não caiu muito, eu continuo vendendo ali, sei lá, umas três vezes por semana, mas antes eu vendia todos os dias, gente, todo dia eu vendia sabonete. E agora deu uma boa caída. Mas eu já imaginava, né, mas assim, não é que eu perdi venda, né, eu não estou perdendo essa venda, porque eu acabo convertendo para o sabonete da Jequiti. Até do Boticário o pessoal está preferindo levar do que da Natura. O pessoal fala assim, ah, a diferença de preço é pouco, então eu vou levar do Boticário. E até deu dó, eu também esses dias andei vendendo. Coisa que não era comum, assim. Não era comum as pessoas quererem outros sabonetes, sabe? A pessoa já entrava querendo a Natura e deu uma diminuída boa. Então eu tenho bastante sabonete da Natura. Eu só vou comprar sabonete agora se eu achar uma promoção, assim, muito sensacional, sabe? Se vier uma promoção, assim, muito incrível, aí eu compro, se não, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que eu estou bem abastecida. Mas às vezes vem promoções muito boas que a gente tem que aproveitar, né? E aí se vier, eu vou aproveitar, mas por enquanto eu estou bem abastecida. Então sabonete, gente, papel de seda, a gente usa muito papel de seda no dia dos pais, no Natal, justamente porque são muitas lembrancinhas. Então já faça um estoque legal, aproveite o cupom da Shopee, frete grátis, para conseguir fazer, né, as suas lembrancinhas. O próximo evento que a gente tem da Shopee é 9 do 9, então fica ligado, porque eles sempre soltam cupons, às vezes tem o meu cupom exclusivo também lá na plataforma, para você pagar mais barato no papel de seda. As cores que eu sempre recomendo para vocês é o marfim, que é aquele amarelinho, e... É que eu não tenho nenhum. Aqui, ó. Esse é o marfim, ó. Ele é um amarelinho suave. O nude AC, que é aquele nude, um nude claro rosado, que fica muito lindo também, combina com todos os kits. E se você pode investir mais em outro, um azul bebê também, fica bem bonito. A gente usa bastante também para montar as lembrancinhas masculinas. Então, veja o seu estoque, se você estiver precisando, e já compra. Sacola, gente, a gente usa muita sacola no Natal, justamente porque são muitas lembrancinhas. Então, já vão preparando o seu estoque de sacola desde agora, porque sacola é caro. E aí, se você deixar tudo para a última hora, pode, né, ficar mais caro ainda e você perder dinheiro. E, gente, uma coisa que sempre me falam, Camila, você entrega uma lembrancinha em cada sacola? Gente, sim, é o normal, né? A gente não tem como. Você vai numa loja de roupa e compra lá blusa para presente, vai numa sacolinha. Se você vai numa uma casa de doce, vai fazer uma encomenda de lembrancinha para dar de presente, cada uma vai numa sacola. Então, a gente também, cada lembrancinha tem que ir numa sacola. Claro que o custo da sacola tem que estar bem distribuído no seu negócio para você não sair no lucro. Mas, sacola tem que ter bastante, muita sacola. E o meu conselho para você, se você trabalha com mais de uma marca, é não comprar a sacola das marcas. Compre sacolas lisas. porque às vezes, sei lá, veio, sei lá, você comprou seis sacolas da Eudora, mas na hora você está montando lembrancinha da Natura. E aí, não é muito legal você colocar um presente da Eudora numa sacolinha da Natura. Não é uma coisa assim, meu Deus do céu, vai acabar meu negócio por isso. Mas tem alguns detalhes, né, que realmente deixam o nosso negócio mais profissional. Então, sacolas lisas, se você pode, né, investir em sacolas personalizadas também, fica maravilhoso, faz muito sucesso. Ano passado, as minhas sacolinhas eram personalizadas de papel. Essa daqui, ó, tem até aqui ainda. Eu já tenho que montar mais também. Essa aqui eu pedi na Shopee, ó, tá o nome da minha loja. E aqui do lado ela é toda assim, ó, bem bonita. Eu não lembro o tamanho dela, mas eu vou deixar o link dela aqui da loja onde eu comprei pela Shopee. Aí tem o Instagram da loja, tem o WhatsApp, enfim. Usei muito ano passado e uso muito também a boca de palhaço personalizada. Quando essas lisas lembrancinhas tipo de 10 reais, eu acho até que dá pra ser na sacolinha boca de palhaço se você decorar bem a caixinha. Mas eu prefiro as sacolas lisas ou as personalizadas. As craft mesmo lisa ou alguma colorida também, mas já se prepare com sacola também porque faz toda a diferença, tá? E é isso, gente. Eu quis mesmo trazer esse vídeo como um alerta. se é o seu segundo ou terceiro Natal, essas coisas podem ser muito óbvias pra vocês, né? Mas o que eu tenho percebido é que tem chegado muita gente aqui no canal que tá começando agora. E esse, às vezes, vai ser o primeiro Natal, a pessoa não tem noção disso, né? A gente já tá acostumada, a gente que tá há mais tempo na consultoria, a gente já tá acostumada, né? Tipo assim, a gente tá em agosto, mas eu tô pensando em Natal com cabeça já no dia das mães, é uma coisa de louco, né? Como a nossa cabeça funciona. Mas pra quem tá começando agora, esse vídeo pode ser muito informativo ou se você nunca se planejou assim também, já tá há mais tempo mas nunca se planejou, esse vídeo também pode ser super útil pra você, né? Ah, Camila, e agora? Eu aproveito ou não aproveito as promoções, estoque, como que eu faço? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês, né? O que eu faço desde o começo do ano, isso já tem uns três anos mais ou menos, esse é o meu terceiro ano, na verdade, eu compro muito no começo do ano e depois do meio do ano pra frente eu diminuo drasticamente as minhas compras pra não ficar cheia de conta no começo do ano. Então vocês viram aí que eu comprei muito mesmo, inclusive eu tô com o pedido da Eudora aqui, provavelmente é o meu último pedido grande, assim, por quê? Porque eu aproveitei as promoções. Aquele creme de mão da Eudora, gente, eu me arrependi, eu comprei, no dia das mães eu comprei 250 e depois quando ele veio naquela promoção progressiva, que saiu a nove e pouquinho, eu acho que eu comprei mais uns 200, 250 e eu assim, estou arrependida de não ter comprado mais porque eu vendi muito aquele creme de mão dia das mães e eu acho que vai ser uma opção muito legal pra montar presente mais em conta no Natal. Então assim, caso venha uma promoção, a gente tem Black Friday agora, né, e aí todo mundo fica bravo que as marcas fazem Black Friday, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é isso, então precisamos, precisamos usar isso ao nosso favor, né. Então sempre tem promoção muito boa nas marcas, a gente tem que olhar isso com olhar de enxergar essas oportunidades pra melhorar o nosso negócio. Seja tanto nas promoções que as marcas fazem para, as marcas fazem para os revendedores, tanto para o cliente final no site, né, sempre tem algumas promoções boas nos sites também que dá pra gente aproveitar. E aí, ano passado, a, a, peraí, a Eudora fez uma Black Friday muito boa, né, eu comprei bastante na Black Friday ano passado, eu ainda tenho bastante coisa da Black que eu comprei ano passado, porque foi realmente muito, muito, muito boa. Vou comprar mais coisas esse ano? Depende, se vier uma promoção incrível, sensacional, com certeza eu vou aproveitar de acordo com, é, de acordo com o que eu posso pagar, né, às vezes vem uma promoção muito boa, mas eu já tô cheia de conta, eu não vou me endividar mais, né, comprar mais coisas sem ter necessidade. O que que, se você, é, quer começar o seu estoque pra Natal, né, você tá pensando aí, quais são as promoções ideais pra você aproveitar agora? Hidratante e sabonete. Sabonete, eu já dei a dica, mas a outra é hidratante feminino, né, e masculino, dá o corporal, se vier numa promoção legal, vale a pena, hidratante, mas principalmente shower and gel. Shower and gel, eu acho assim, que não tem erro. Esses três produtos, shower and gel, sabonete e hidratante feminino, quando eu falo hidratante, é tanto hidratante corporal quanto creme de mão, tá, usando um geral, esses três produtos, porque são produtos que a gente consegue montar várias opções de presentes, incluindo os acessórios, né, dá pra gente colocar bastante acessório e fica legal, fica diferente, fica legal, fica diferente, não, fica legal, fica atrativo, chama atenção e fica mais em conta também, fica um presente mais em conta pro nosso cliente. Então, esses três produtos, eu acho que se você conseguir uma promoção boa, pode aproveitar. Eu acho que era isso, gente, que eu tinha pra conversar com vocês, especificamente sobre esse pré-planejamento natal, né, tem bastante coisa ainda pra acontecer, tem dia dos professores, tem dia das crianças, mas a nossa cabeça tem que estar em Natal, o nosso foco tem que estar em Natal, que é onde a gente consegue aí fazer um bom trabalho.